Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim fazer a aulinha pra gente, tá? Vai ser uma aulinha bem rapidinha, não é difícil de fazer, tá, pessoal? Só tem que ter paciência na hora de montar essa peça, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês qual é a aulinha de hoje, tá? É uma aulinha bastante vendável, eu quero que vocês façam pra que vocês ganhem dinheiro, tá, gente? Ó, vim um pouquinho. Então, gente, a nossa aulinha de hoje vai ser com essa galinha porta-ovos, tá, gente? Ela é bem grandona, tá, gente? Cabe uma dúzia de ovos aqui dentro dessa. E ela é bem lindinha, tá, pessoal? E também bem facinha de ser feito. Isso daqui, gente, é uma vasilha de barro, tá? Que na minha região a gente encontra bastante dela. Ela é bem pesadinha, mas vocês podem estar fazendo aí, pessoal, com aquelas latinhas de sorvete, aquelas bolinhas oca de isopor. Você vai achar um jeitinho de fazer ou com essa vasilha aqui mesmo, tá, gente? Ela não é dessa cor. Eu pintei tudo de preto, fiz essas bolinhas aqui, tá? E ficou assim, essa gracinha, tá, gente? Pra você estar guardando aí seus ovos, enfeitando a sua cozinha. Olha só, que lindo. Lindíssima, né, gente? Então, eu vou colocar ela aqui. E hoje a gente vai fazer nessa que é minha nozinha, tá, gente? Também já pintei, tá? Gente, a tinta que eu uso é a tinta PVA, tá? Ó, bolinha. Enchi de bolinha branca. Já tem dias que ela tá pintadinha, então tá bem sequinha. E vamos lá, tá, pessoal? Eu já fiz uma asa aqui, tá, gente? Ó, fiz essa asinha. E agora a gente vai fazer a outra asa. Pega a massinha preta, sova bastante. Faz bolinha. E depois com a coxinha alongada, tá, gente? Você vai alongando. E depois você amassa assim, tá, gente? Ó, gente, ó. E vai amassando. Ela pra ela ficar mais larguinha, tá, pessoal? Afina um pouquinho a ponta. E vai fazer assim, ó. Pra ficar meio covadinha assim, tá, gente? Então, a gente vai deixar aqui. Vou pegar essa bola aqui, tá, gente? De setenta. E vou cobrir de massinha branca. A gente pode passar cola antes na bola, tá? A gente já deixou as bolinhas tudo passar a cola, porque quando encostar a massa, pronto. Já foi. Tá? Vai ajudar bastante. Cola super rápido. Gruda mesmo. E evita até de entrar, tá? Então, aqui tá a minha bolinha. Tá? Então, eu giradinha nela aqui. E vou colocar na bolinha de isopor. Gente, você pressiona a massa bastante até você sentir que a mão de você encostou na bola, tá? Mas não precisa também fazer demais pra não rasgar a massa, tá? Leva a massa toda pro fundo da bolinha. Ó. Gente, traga o máximo possível, tá? A gente tem que fazer o pescocinho tirando daqui. Então, ó, gente, ó. Tá vendo? Eu já vou dando uma alisadinha. Tá? Pode fazer com a bola menor, tá, gente? É porque eu gosto dessas... Galinha, eu gosto dela com essas cabecinhas assim, bem grandinhas. Eu gosto mais fofinha. Tá? Ó, vai alisando. Ó, gente, já tá ficando. Tá vendo? Tem que ficar assim, ó, tá? Vai dar aqui que a gente vai fazer o pescocinho dela. Ó. Assim, tá? Aí, quando chega aqui, a gente vai abrir um pouquinho assim, tá, pessoal? Ó, vai ser o lugar que a gente vai encaixar a cabecinha. Cabecinha não, né, gente? A gente vai encaixar o pescocinho num potinho. Ó. Vai arrumando pra não ficar marcações. Sempre com um pouquinho de água perto, tá, gente? Eu tô sem água aqui perto de mim. Mas é bom ter água pra ir alisando. Pega um pedacinho de isopor e coloca um palitinho aqui no fundo, tá, gente? Aqui, deixa um pouquinho pra secar. Pessoal, eu vou tentar colocar aqui agora pra vocês, mas não é pra vocês colocar agora não, tá? Deixa um pouquinho. Aí, umas três. Dependendo da região de vocês, né? Aqui, como a minha cidade é muito quente, isso aqui daqui é uma hora, ó. Eu acho que não vai nem uma hora, tá, gente? Isso aqui tá firme, firme. Porque o negócio aqui é babado, viu? Tô aqui suando. Esqueci de ligar o ventilador. Ó. Então, vai ficar assim, tá, gente? Uma galinha com o pescocinho bem alongado. Eu acho bonitinho quando ela fica com o pescocinho assim, bem fininho, tá? Eu vou colocar aqui. E agora eu vou fazer a trista da galinha. Gente, pra fazer, pessoal, três bolinhas, depois faz coxinha alongada, tá? Ó, bolinha. Depois coxinha assim, tá, gente? Ó. Bolinha. Depois coxinha, tá? Já pode ir colocando uma junto com a outra. E assim vai, ó, gente. Vai ficar assim, tá? Pra gente tá fazendo aí a nossa... Ou deixa assim também que fica bonitinho, tá, gente? Aqui eu vou tirar, tá? Vou tirar com a mão mesmo quando sentar a minha tesourinha. Ó. Vai ficar assim, tá? E pra colocar naquele... Gente, eu não sei como é o nome daquele negocinho que fica embaixo da galinha. Meu Deus do céu. Já já vou mostrar aquela ali pra vocês, ó. Mais uma bolinha. E coxinha. Ó. Vamos fazer os olhos dela. Fazer com massa branca mesmo, normal. Os olhos é muito simples. Você pega a massinha, tá? Faz uma bolinha. Uma coxinha e a chata, tá, gente? É isso aqui, tá? Bolinha, coxinha e a chata. Bem simples. E agora eu vou fazer o saldo em cima da galinha. Gente, como eu não tenho... Peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, eu tenho essa massa aqui que tá... Eu tô vendo que eu coloquei ela no sol, porque o sol daqui é bem quente e acaba amolecendo, mas eu esqueço. E a massa tá mesmo... Acho que eu vou perder essa massa, tá, gente? Porque tá horrível. Horrível, horrível. E a gente vai fazer só o bico da galinha, tá? Essa massa aqui tá horrível. Meu Deus do céu. Eu vou deixar ela em cima da mesa, pessoal. Porque se eu guardar ela, eu esqueço. Que é pra amanhã eu deixar ela no sol inteiro, gente. Porque quando eu coloco no sol, pessoal, amolece. Impressionante. Ó, bolinha. E... Ai, meu Deus, que negócio horrível. E o biquinho dela, tá, gente? Tá? Só isso. E agora vamos lá. Pra gente fazer a montagem da galinha, tá? Pode demorar mais um pouquinho, tá, gente? Não precisa fazer assim com as pressas. Não precisa. Eu tô fazendo aqui, como eu falo pra vocês. Eu sou ansiosa e eu gosto de mostrar logo pra vocês como é que fica. Tá? Ó. Coloquei assim mesmo aqui de ladinho, tá, gente? Ó, pra ficar assim. E aqui no meio, gente, eu vou colocar o biquinho dela. Ó, gente, esses dois negocinhos ficam aqui embaixo da galinha, ó. Aqui assim, tá? E agora eu vou pôr o biquinho. Ó. Gente, olha, essa galinha já tomando forma aí. E o olhinho, tá, pessoal? Vou colocar aqui, bem juntinho do outro. Que é pra ficar uma coisinha assim, bem... Meiguinha. Ó, gente. Tá? É isso aqui. Pessoal, é muito fácil de fazer. Aqui não tem erro, não. Tá? Muito simples mesmo. E a gente vai colar agora a asinha da galinha. Tá, gente? Eu vou passar a colinha na asa. Eu vou colar assim, tá, gente? Ó. Deixa uma pontinha erbitadinha assim, ó. Tá? E agora eu vou passar nessa outra e vou colar também. Pode fazer com a asinha maior, tá, gente? Tá? Vai ficar assim, ó. Pode fazer com a asinha maior. Eu quis fazer com essa asinha aqui, ó, gente. Vai ficar assim. Ó. Tá vendo? E feito isso, pessoal, a gente vai colocar cola. Não vai segurar aqui. Agora eu tenho certeza que não, mas eu queria que vocês vessem como é que eu faço, ó. Tá, gente? Coloca assim, tá? Encaixa. Tá, gente? Ó. E cola aqui, tá? Não solta, tá, gente? Não se preocupa porque não solta. Tá? Mas pra fazer isso tem que estar com... Esse pescoço já tem que estar, ó. Ó, ele vai tombar. Tá vendo? Ele vai tombar porque não segura, tá, gente? Então, eu quero mostrar pra vocês mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Se quiser também colocar um palitinho de churrasco aqui no pescocinho, vai ficar mais firmezinho, tá, gente? Se eu soltar aqui, ela vai tombar, ó. Então, agora, como eu já coloquei, eu vou apoiar, tá? Eu apoio a cabecinha aqui com alguma coisa pra dar ela ir secando. O que é que a gente vai fazer depois disso aqui, né, gente? Deixa eu segurar aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar a pintinha de bolinha aqui na asa, tá? Depois que tiver... Não precisa esperar secar, não, tá, gente? Eu prefiro fazer bolinhas com a massa meia úmida. Eu acho melhor. Fica mais macio. Fica melhor pra pôr bolinha do que quando você espera a massa secar, tá? Aqui em cima, vocês vão colocar laço, tá, gente? Como eu fiz com essa daqui, ó. O lacinho. Então, eu fiz um laço bem grandão. E aqui embaixo, pessoal, outro lacinho, tá? Aqui. O lacinho. Então, assim, eu não vou ensinar a fazer o lacinho, tá, gente? Porque o lacinho é fácil. Vocês podem comprar até pronto também. Aqui eu fiz um lacinho normal também. Eu não sou boa pra fazer isso, tá? E depois que tiver seca, pessoal, vocês vão colocar alguns enfeitinhos. Eu coloquei algumas bolinhas branquinhas no bico, ó. Olhinho. A sobrancelha, tá, gente? Coloquei blanche também na galinha. Então, ficou assim, bem fofurice. Tá? E quando essa daqui tiver seca, é isso que vai acontecer. Eu vou colocar direitinho aqui, ó. Tá? Lacinho. Vou deixar bem arrumadinha. E... É isso, pessoal. A nossa aulinha, tá? É uma aulinha fácil. Ela não é difícil de ser feita. Ela é feita bem rapidinha mesmo. Eu quero... Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? É... Façam, pessoal, pra vender. Porque vocês vão vender muito. É... Eu coloquei um vasinho aqui pra sustentar. Vou colocar outro vasinho aqui atrás. E assim, eu seco ela. Tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.